Gente decente, se vocês perceberem, aqui já tem uma vegetação de sertão, uma da garoa aqui, mas ainda é uma subida muito, muito, muito sinuosa, muitas curvas, mas a gente já vê sinais, sinais não, é completamente uma vegetação já de sertão, isso quer dizer que nós já estamos no nosso sertão, descemos da serra. Mas ainda continua, descida muito, Ingrid, e de muitas curvas. Se a gente ficar virado de frente aí para a descida ali, a gente vai ver lá embaixo como é bonito. Mas não tem como eu parar aqui para fazer um vídeo lá de baixo, porque é muito perigoso isso aqui. Um carro, um vinho, meio rápido, né, mas dá para ver mais ou menos, ó. Então fazer uma parada aqui não é legal. Nós passamos de Palmácia, estamos já em direção ao Maranguape. Não sei se vai dar para ver daqui, lá embaixo, não dá, por conta do mato. Mas está bonito lá embaixo. Essa é a CE 065, quilômetro 65. Bem próximo de Fortaleza, 65 a quilometragem. E muitas pedras aqui na lateral, né, umas pedreiras gigantes. Acho que agora vai dar para ver um pouco aí para baixo. É, dá para ter uma noção. Um pouquinho aí dessa parte, lá de baixo. O motoqueiro entrou ali numa moto pequena, né, essas motos normais ali com o joelho bem perto do chão. O cara é prático, é acostumado com essas curvas. Eu falava em outro vídeo aí que eu conheci uma pessoa de Guaramiranga, que aqui não deve ser diferente, deve ser mais ou menos igual. A moto dele, ele só andava ali naquela região de Guaramiranga. E essa região do lado de cá também, a moto dele só gastava pneu nas laterais. De cima ficava novinho. O desgaste de pneu era só na lateral ali. Agora olhem esse ciclista aí, né, na pressão subindo. Dei uma paradinha para puxar o fôlego. Mas não é fácil subir aqui numa bike. Outro aqui. Esse vem despressorizado, viu? Esse aí vem morto. É o peso, gente. A gente gordo é um problema. O outro magrinho lá está na pressão. Ele aqui vai totalmente despressorizado. Oh, mundo bonito, meu povo. O que a gente leva é só isso. É o conhecimento. São os lugares que a gente conhece. As amizades boas, né? E ruim não é amizade, né? Então, as amizades que a gente leva. Família e viver como se não tiver só amanhã. Viver sempre intensamente. Porque essa é a visão que eu tenho. Então, não adianta querer muito, ser muito ganancioso. porque não leva nada, não. A gente só leva o que a gente aproveita. Só leva... A vida da gente ela é feita de momentos. Momentos porque conheço várias pessoas, inclusive um conhecido essa semana que foi embora. Não teve tempo de aproveitar o que ele conseguiu. Muito esforço. trabalho o dia e noite a vida toda. Não houve tempo nem pra viajar. Ele não conhecia nada. Não conhecia quase nada. Porque o trabalho tomava todo o tempo dele. Aquela ganância, né? De sempre mais, sempre mais. Mas a vida não é por aí. Eu penso que a vida a gente tem que aproveitar com responsabilidade. então vamos ter responsabilidade pra aproveitar o máximo que a gente puder. Porque como diz um amigo meu mortalha até antigamente se enterrava com a mortalha. Mortalha não tem bolso e não dá pra levar quase nada naquele naquela urna ali que a gente vai nela. Então aproveite hoje que amanhã ou daqui a pouco ninguém sabe de nada. Aproveitar o máximo pessoal. Essa é a visão que eu tenho. Pega essa visão que você não se arrepende. Então hoje eu vivo deixa a vida me levar, né? Aquela coisa a vida a vida leva eu. Tem que ser assim. Temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que ter a nossa responsabilidade, né? Mas temos que aproveitar com responsabilidade também. E é isso, gente. Sertãozão aqui seco. A paisagem completamente diferente da serra. E aqui acho que nós já estamos embaixo, viu? Descemos aí muitos metros e já estamos na parte de baixo. aqui já tem aqueles vales, aquelas vazantes daqui do município de Maranguap. Aqueles pastos, umas pastagens de água pecuária. Acho que nós vamos passar na frente ali da fazenda do nosso amigo Cirano e conheço ele e de repente até posso passar por lá se tiver algum carro parado lá dá pra ver daqui da estrada. Ele mora pertinho de mim lá em Fortaleza e se tiver algum carro lá eu vou dar uma entradinha na fazenda dele que é gente boa. Gente, é sertão agora, gente. Olha aí. Olha a nossa a nossa visão do sertão. Tem uma chaminé grande ali, né? Deve ser cerâmica ou da cozinha dessa casa ali. É. Pode ser da cozinha dessa casa aí. Então, gente, um abraço. Mais um vídeo ao nosso canal aqui descendo essa serra do Maraguá. Tudo é bom!